No GTA V Modo História, os desenvolvedores nos deixaram algumas opções de mortes de personagens que podemos fazer de forma opcional. E eu não tô falando do final do game, onde a gente tem que escolher entre matar o Michael, Trevor ou arriscar tudo. Eu estou falando de personagens que aparecem ao longo da história e nós temos a opção de acabar matando eles ou não. Porém, nas últimas atualizações, últimas assim né, entre aspas, sei lá, de 2017 pra cá, nas últimas atualizações de GTA Online, nós vemos que a morte de vários desses personagens não são canônicas e que a opção correta no Modo História seria ter deixado eles vivos. Dito isso, mostrarei pra vocês 5 mortes que não são canônicas no GTA V Modo História que foram reveladas no GTA Online. Então você que curte o canal já tá ligado né, já chega com aquela voadora no like e caso você não seja inscrito, acompanhe esse vídeo até o final e no final do vídeo você se inscreve que eu tenho certeza que você vai curtir. Demorou? Então, vamos começar. Vamos começar aqui com Simeon e Ethereum. Pra quem não tá ligado, o Simeon é o cara lá da concessionária de carros né, onde a gente trabalha pra ele no começo com o Franklin e com o Michael acaba dando um cacete lá depois que tenta roubar o carro do Jimmy e tal, e todo aquele Paranauê que a gente já tá ligado no começo do jogo. Eu tenho certeza que poucas pessoas sabem né, vai lá, não diria poucas, mas eu acho que uma boa parte da galera que joga GTA V Modo História não sabe que é possível você matar o Simeon em um evento aleatório. Depois da missão agravante, entre a missão solicitação de amizade e a missão Sr. Philips né, depois da missão Sr. Philips você não consegue mais fazer, que é quando o Trevor é desbloqueado, se você for lá na concessionária do Simeon com o Franklin ou com o Michael, você consegue matar o Simeon. E aí ficava aquela dúvida né, se a morte dele é canônica, se não era e tal. Bom, no GTA V Online né, aí a gente tem atualizações mais recentes né, de 2018, 2019 e 2021. Eu vou falar logo da última, 2021 né, que eu acho que talvez seja a atualização de Modo História mais importante que a gente teve no GTA Online e o Simeon é comentado nela né, o Lamar e o Franklin acabam comentando sobre ele na DLC o contrato né, que se passa em 2021. O Simeon ele acaba sendo referenciado pelo Lamar, enquanto ele e o Franklin estão fumando na sala de fumantes lá do Record Studios né. O Lamar acaba perguntando pro Franklin se ele falou com o Simeon recentemente, o que dá pra entender que o Simeon está vivo né, em 2021. E a história normal de GTA V se passa em 2013. O Franklin ele fica com raiva e pergunta ao Lamar por que ele está se incomodando com o Simeon antes de falar, foda-se o Simeon. Ou seja, isso meio que dá a entender que o Franklin vê o Simeon como um vigarista do caramba, entendeu? Mas dá a entender também que ele está vivo em 2021, então a morte do Simeon dentro do GTA V Modo História não é canônica. Vamos aqui pra segunda. O segundo personagem aqui que a gente vamos falar é o Tao Cheng, tá? O Tao Cheng é o cara lá que no início vai fazer as negociações com o Trevor né. Na verdade vai o Tao e aquele ajudante lá dele né, que é o outro maluquinho de terno. E o Tao Cheng é o filho do Wei Cheng, que é o cara que a gente acaba matando no final na opção C. Por que que eu tinha muita dúvida né? Na verdade eu não tinha dúvida né, eu tinha praticamente certeza que o Tao Cheng tinha morrido junto com o pai dele lá no Country Club, onde a gente vai pra matar o Wei Cheng né, quando a gente vai com o Franklin. Pra quem não tá lembrado, quando a gente faz a opção C no GTA V, a gente vai lá, porque o Lester faz uma ligação pra gente dizendo que um cartão do Tao Cheng foi passado no Country Club né, de Pacific Bluffs, eu acho que é essa a pronúncia correta. E quando a gente chega lá, o Wei Cheng tá lá em um dos carros, e tem mais dois carros né, ou seja, e ali a gente acaba matando todo mundo da triad. Como o cartão do Tao Cheng foi passado lá, então dá a entender que o Tao Cheng tava junto com o pai dele, o Wei Cheng. E como eu sempre cheguei lá e explodi todos os carros, explodi tudo, então pra mim o Tao Cheng estava morto. Porém, durante uma missão do cassino no GTA Online, quando a gente leva o Tao e o intérprete dele pro clube Pacific Bluffs, que é esse mesmo né, que a gente vai no GTA Mod Store, pra se encontrar com Agatha Baker, o Tao Cheng acaba dizendo, uma vez eu quase fui morto nesse clube, nunca mais. Isso faz referência a opção C, ou seja, quando o Franklin acaba dirigindo pro clube, onde está o Tao Cheng e o pai dele, o Wei Cheng, e você mata o Wei Cheng com uma bomba no carro, ou sei lá como é que você acabou matando ele. Mas enfim, eu não consegui ver o Tao Cheng escapando na opção C, porém, a gente consegue ver pelo GTA Online que a morte dele não é canônica né, quem acreditava que ele estava morto, acaba meio que se enganando aí. Eu sei que algumas pessoas devem estar pensando né, tipo, meu, a história do GTA Online se passa antes do GTA 5 modo história tá. Gente, isso daí aconteceu no começo do GTA Online, depois de uma atualização, que eu não lembro qual que era, eu acho que era uma atualização de 2017, se eu não me engano, a história do GTA Online passou a se passar depois do modo história tá. Hoje em dia é tudo meio confuso esse negócio de GTA Online, modo história, qual que é a ordem correta aí. Se for muito confuso aí pra vocês, eu posso até pensar em trazer um vídeo pra vocês sobre isso, só que daria bastante trabalho, então, é só se pedirem bastante, fechou? Então vamos continuar aqui, vamos pro terceiro. O terceiro personagem que a gente pode matar no modo história, esse daqui também é por opção né, assim como o Simeon de primeira, é o Patrick McReady, que é o personagem lá do GTA 4 né, ele mesmo, e ele aparece em um evento aleatório do GTA 5 e depois a gente desbloqueia ele como membro de golpe e tal e tudo mais. O que que acontece? Você tem duas opções pra matar o Pac né, a primeira você pode chegar lá onde tá acontecendo o evento aleatório e você pode chegar e matar simplesmente o Patrick, ou você pode levar ele né, numa fuga e depois matar ele, ou você pode ajudar ele com o Trevor, e aí você fazendo isso com o Trevor, você também pode levar ele pro culto altruísta. Então perceba que a gente tem as opções de matar sim o Pac dentro aqui do jogo né, e o jogo não indica pra gente se é ou não é canônico, porque a gente tem até mais de uma opção de como matar ele né. Porém, com o GTA Online, mesmo esquema, a gente consegue saber que ele ainda está vivo em 2019, confirmando que a opção canônica do encontro aleatório dele é ajudar ele e o cúmplice dele a escapar. Ele aparece na atualização do cassino né, da Heist do cassino, e tem um novo encontro aleatório que você vê ele trancado na parte de trás de um transportador da polícia, com seu cúmplice que também não é identificado. Ele vai pedir ajuda ao seu jogador né, ao você, e se você tentar um resgate e conseguir parar o transportador com sucesso, e escapar da polícia e dirigir pra uma área remota que já tá pré-designada, o Pac vai acabar sendo libertado. Depois o Lester vai te enviar uma mensagem de texto sugerindo que o McReady tenha uma dívida agora com o jogador que pode ser paga participando do assalto. Assim como ele faz também no GTA Moda História né, você acaba ajudando ele em um evento aleatório, depois ele vira um membro disponível dos golpes. No GTA Online é a mesma coisa, você acaba ajudando ele em um evento aleatório, e depois ele se torna um membro disponível dos golpes. E como isso acontece em 2019, dá pra entender 100% de que aquele evento aleatório de 2013, a opção correta é sempre deixar ele vivo. Só uma coisa importante aqui que eu tava falando sobre o Pac, é que quando a gente leva ele pro culto altruísta, rolam uns diálogos bem legais né, na verdade quando a gente leva qualquer NPC pro culto altruísta, rolam uns diálogos bem bacanas, porque o pessoal vai estranhando o caminho até lá. Por isso eu fiz um vídeo mostrando todas as falas de NPCs que a gente consegue levar lá pro culto altruísta, são mais ou menos 17, 18 personagens, e é muito top as falas. Então assim que terminar o vídeo já clica no link que tá no comentário fixado, porque esse vídeo é muito bom. Vai tá na tela final também, beleza? Vamos aqui pro quarto. O quarto personagem dessa lista aqui também aparece no GTA IV, assim como o Pac, né, é o agente ULP. Ele aparece pela primeira vez, se eu não me engano, na missão do laboratório Human, e ele aparece ali no final da missão e tal, né, como ele é um cara da IAA, ele tá lá meio que pra tentar descobrir, né, o que que tá acontecendo, porque ele tava armando um golpe, pra quem não se ligou nesse daí, e depois ele aparece na missão O Encerramento, né, que é uma missão muito legal, onde nessa missão O Encerramento, nosso personagem pode escolher se a gente mata o agente ULP, ou se a gente deixa ele viver. Eu sempre matava o agente ULP, né, sempre, 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 batata, né, e ele atacava até fogo nele. Porém, depois, quando você joga o golpe do juízo final, você vê que ele faz uma aparição no Ato II, né, no qual ele é sequestrado pelos russos e mantido em cativeiro em uma fundição no leste de Los Santos. O jogador e os membros são obrigados a tirar ele da fundição e levar ele pra um local seguro, onde ele será cuidado pela equipe de segurança. Depois do Ato II, ainda tem mais algumas coisinhas que a gente consegue fazer aí com o agente ULP. Então, dá pra deixar claro aí que a morte do agente ULP, também no GTA V, modo de história, não é canônica, né, quem quiser matar ele aí, mata só pelo gosto de matar ele mesmo, porque pelo menos ele me fez passar um pouquinho de raiva no começo do GTA IV, depois ele meio que acaba pagando a dívida, e no GTA V ele simplesmente só me encheu o saco, né, então tem que matar também. E por último, velho, esse daqui foi o que eu mais fiquei impressionado, esse daqui foi o que saiu por último na última atualização, né, eu não sei se saiu outra atualização depois disso, porque eu não jogo muito GTA Online, né, que foi a atualização Drug Wars, Drug Wars, acho que essa é a pronúncia correta. É o Azaya Freidlander. Ele é o terapeuta do Michael, né, que a gente pode fazer várias terapias durante o jogo, algumas são opcionais, outras são obrigatórias, né, se eu não me engano, só tem uma obrigatória, na verdade, eu acho, e depois quando a gente vai fazer uma sessão com ele, depois de terminar ali a opção C, ou acho que até depois se a gente acabar matando o Trevor, a gente também consegue ver isso, é que o Azaya Freidlander, ele vai meio que se negar a te atender depois disso, né, e ele fica durante o jogo pregando uma moral, né, de um cara diferente, tentando fazer as coisas diferentes, mó parar na Uê, e quando ele fala pro Michael que ele vai abandonar isso daí, meio que pra virar um artista de TV, e que as mulheres agora vão fazer fila pra ficar atrás dele e tal, o Michael vê que ele claramente é um hipócrita e tava mentindo pro Michael, e pior que isso, né, ele tinha muita informação sobre o Michael, e se eu não me engano ele colocou isso em um livro, então o Michael fica muito puto com ele, e aí, naturalmente, você tem depois disso a opção de matar ele ou não, e eu sempre matei ele, né, a única vez que eu não matei ele é que eu queria saber só o que acontecia se você não matasse o Azaya Freidlander. O que que acontece? Se você não matar ele, depois de um tempo o Freidlander vai enviar um e-mail pro Michael, no e-mail ele vai explicar como lamento o que acabou fazendo com o Michael, mas que agora ele pode ajudar mais pessoas com o novo programa dele de rádio e de TV. Ele também diz que valoriza o tempo que passou com o Michael, e que os dois devem esquecer o que aconteceu entre eles e seguir em frente. Michael tem sempre a opção de responder o e-mail, e se ele fizer isso, ele vai acabar ameaçando matar o Freidlander, caso eles se encontrem novamente. E o que dá pra gente descobrir no GTA Online nessa última atualização que eu joguei, é que no final das contas o Freidlander ou ele foi poupado realmente pelo Michael, ou ele acaba conseguindo escapar durante a perseguição de carro, depois da última sessão de terapia ali no GTA Moda História, e sim, ele consegue se tornar uma celebridade de TV e de rádio logo depois. E aí, nessa atualização, quase uma década depois, né, porque essa atualização agora saiu em 2023, e agora ela é meio que alinhada com o ano que a gente vive, né, então, se sai uma DLC em 2023, quer dizer que é 2023 no jogo também, é mais ou menos por aí. Então, quase uma década depois de iniciar o seu programa de rádio e programa de TV, o Freidlander decidiu entrar no jogo das drogas, e fundou a Friend Biden Pharmaceutical Corporation, em algum momento, antes ali do início de 2023. E, em 2023, Freidlander faz com que os seus mercenários contratados invadam alguns lugares pra sequestrar químicos de gangue, entre outras coisas, e aí, é parte dessa atualização, mas a ideia aqui é mostrar que o final onde ele morre também não é canônico. E se você assistiu até aqui e não deixou o like, mano, eu vou ter que mandar o Franklin e o Trevor atrás de você, junto com todos esses personagens que acabaram não morrendo canonicamente. E se você assistiu até aqui e também não se inscreveu, essa é a hora de se inscrever pra que a gente possa se ver no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, então. Um abraço e falou!